Oi, eu sou a Mariana Zani e vamos começar o nosso segundo vídeo do desafio de suecagem do SESC. E eu sou o Joel Caetano e agora vamos falar em como filmar utilizando os recursos que temos disponíveis em casa. O suecado nada mais é que um excelente exercício para se produzir um filme com recurso zero. E depois de anos e anos produzindo curtas de baixo orçamento, chegamos à seguinte conclusão. Pensar o filme ao contrário. Ao contrário? Como assim? Do ponto de vista da produção, ou seja, do que temos disponível para realizar esse trabalho, criando a partir desses elementos. Na prática, funciona assim. Quais equipamentos que temos disponíveis? Hoje em dia, podemos fazer muita coisa com uma câmera de celular, mas vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo. Quais são as pessoas disponíveis para o trabalho? E como elas podem contribuir na realização da cena? Alguém como sua mãe, seu pai, o irmão, um primo, podem fazer outras funções, como som, produzir e atuar. O importante é descobrir o que cada um gosta e sabe fazer melhor. Você pode ser o diretor e operar a câmera, por exemplo. E se for filmar sozinho, não tem problema. Coloca a câmera num tripé ou suporte qualquer, aperta o rec e se posiciona na frente dela para atuar. O mais importante é realizar a cena. Quais os melhores locais para filmar? Que objetos de cena possuímos ou podemos criar a partir do que temos em casa? Procure encantos mais neutros em casa, que possam ser adereçados com o que precisam para compor a cena. Em uma cena suecada, vale tudo. Uma cadeira com uma cafeteira no fundo pode se transformar no cockpit de uma nave, por exemplo. Use tudo o que tiver disponível para criar os seus cenários. Tecidos brancos ou escuros ajudam muito nesse momento, pois eles vão ajudar a criar um ambiente neutro para serem preenchidos com elementos que remetam ao filme que você está suecando. E o figurino? O que temos em nosso guarda-roupa? E o que podemos criar para a cena? O figurino pode ser montado a partir de roupas que você tem em casa. O mais importante é que eles tenham algo parecido com os usados pelos personagens no filme, como a cor, tipo, forma, por exemplo. E se por acaso você não tiver nada parecido, vale a pena apelar para outros materiais, como papelão, papel alumínio, saco plástico, saco de lixo, tudo que possa ser recortado e usado como roupa. E se na história precisar de maquiagem, até que ponto eu consigo produzir algo satisfatório? O personagem tem um olho roxo ou um corte na testa? Nada nos impede de usar sombra ou batom que temos em casa. Só não esquece de pedir permissão para o dono ou para a dona se for usar. Lembrando que em uma cena surrecada, tudo deve ser mais lúdico. Um pedaço de papelão recortado, coberto com papel alumínio, pode se transformar em uma bela espada. Já estamos esperando seus vídeos. Escolha uma das três cenas de filmes clássicos que selecionamos e não esquece de usar a hashtag Desafio de Suecagem ao postar nas suas redes sociais. Teremos também convidados muito especiais que irão assistir algumas das cenas realizadas por vocês. Esse vídeo com a reação dos convidados será lançado no dia 15 de setembro. E além deste vídeo, teremos mais dois tutoriais que serão lançados no dia 25 de agosto e 1 de setembro. E não se esqueçam, vocês têm até o dia 8 de setembro para produzirem sua cena suecada. Bom, nós vamos ficando por aqui e no próximo encontro falaremos sobre a câmera e de como tirar o máximo proveito desse equipamento. E não se esqueça de postar o seu vídeo com a hashtag Desafio de Suecagem. Agradecemos mais uma vez a todos. Até o próximo Desafio de Suecagem do SESC.